dia 29 você vai no meu aniversário já me chamou aqui alegria cadê ele? fala com ele, você dá um oi estamos chegando para o churrasco esquece a dupla está chegando no Rio de Janeiro que bom aí teu sogro fala seu puto não ele aqui ele não vai cadê que ele era ele não vai lembrar lembrar de quem? o Marcos que faz ouro Marcos que faz ouro? não não eu estava na casa dele ele não vai lembrar muita gente vai conhecer a pessoa oi internet é essa internet é a sua oi é a sua é a minha é a minha é a sua para mim está normal não está travando? não, é só as vezes que trava aqui meio para mim tá, tchau vou desligar fica com Deus valeu tamo junto tchau tchau